Seja a honra, seja a glória, seja o nome Seja a honra, seja a glória Seja o amor De os séculos, dos séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Me amantei a morte Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Me amantei a morte Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Seja a honra Seja a honra Seja a honra Seja o domingo Seja a honra, seja a honra Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma me ceia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma me ceia por Ti 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 Amém.